Nós vamos ler dois textos, um está no Antigo Testamento e o outro no Novo. O primeiro texto está lá no livro de 1 Samuel, capítulo de número 9, versículo de número 3. Uma palavra para a gente se fortalecer no Senhor, você é um bem-aventurado. Por estar ouvindo o Evangelho de Cristo nesta tarde. Primeiro Samuel, capítulo 9, versículo 3. Logo após, nós iremos pular lá para o Novo Testamento, para João 4. Mas primeiramente, livro de 1 Samuel, capítulo 9, os que encontraram, glorifiquem aí. Para a gente iniciar a leitura, capítulo 9, versículo 3. Tem alguém que ainda não achou? Todos acharam, né? E os crentes que não trouxeram Bíblia, tragam. Vamos lá, versículo 3. E perderam-se as jumentas de Quis, pai de Saúl. Pelo que disse Quis a Saúl, seu filho, toma agora contigo um dos moços, levanta-te e vai a buscar as jumentas. Vamos repetir só essa parte final que diz assim, vai a buscar as jumentas. Amém? Um, dois, três e? Ótimo. Mais uma vez para você entender. Vamos lá, um, dois, três e? E vai a buscar as jumentas. Agora vai lá para o livro, o Evangelho segundo escreveu São João, capítulo 4, versículo de número 8. Lá para o Novo Testamento, vai passar para Mateus, Marcos, Lucas e Yohanan, João. Capítulo 4, versículo 8. Mais uma vez que estão encontrando, já encontraram, glorifique. Para eu poder dar continuidade à leitura. Amém? Diz assim, porque os seus discípulos tinham ido à cidade comprar comida. E eu vou contar até três e você vai repetir essa parte final. Comprar comida. Ou melhor, ido à cidade comprar comida. Vamos lá? Um, dois, três e? Ido à cidade a comprar comida. Mais uma vez, um, dois, três. Ido à cidade comprar comida. Glórias a Deus. Amém? Pode se assentar no seu lugar, glorificando porque você é pentecostal. Pentecostal não desliga o alto-falante do som, não. É 24 horas ligado. Então, aqui mesmo a gente vai ficar. Uma palavra que o Espírito Santo tocou ao meu coração. Para incentivar você a ter propósito de vida. Olha para o seu irmão e diga assim para ele. Você tem que ter propósito. Olha de novo para ele e fala assim, você tem que ter propósito de vida. E eu quero perguntar para você, qual é o seu propósito? Buscar jumenta ou comprar comida? Tem nada de difícil, não. A gente vai entrar dentro da Bíblia e você vai entender. Mas eu estou perguntando para você. E aí? Você vai buscar jumenta ou vai comprar comida? O que é que você... Qual é o seu propósito? Hã? Quem quer buscar jumenta? Dá glória a Deus. Quem quer comprar comida? Diga aleluia. É, tem gente ali querendo comprar comida. Tem gente querendo buscar jumenta. Só que depois que eu pregar para você. Eu tenho certeza que todos vão escolher uma coisa só. Isso é só uma brincadeira, irmão. Eu sei que você não sabe o que eu estou querendo dizer. Então você... Você está tomando uma opção de escolha, mas nós vamos entender o que é isso. Mas eu quero dizer desde já que nós nascemos para buscar jumentas. Amém? Nós nascemos, Deus nos escolheu para buscarmos jumentas. Então eu vou dar um estudozinho rápido sobre dois tipos de crentes. Duas classes de pessoas que existem dentro da igreja. E que, independente da situação, você ainda pode mudar de lado, se esse for o seu caso, ainda há tempo de escolher o caminho de buscar jumentas. Então, presta atenção aqui. O João, o apóstolo João, no capítulo 4, aqui nos dá o relato do diálogo que houve entre a mulher samaritana e Jesus Cristo. A maioria já leu isso aqui. Quantos já leram esse capítulo? Glorifiquem a Deus. Então, nós vemos que Jesus estava na Judéia e fazendo o que o Pai o mandou fazer. Houve um boato naquele lugar de que ele estava batizando mais pessoas do que João Batista. E Jesus, no seu caráter santo, como filho de Deus, ele não gosta de uma coisa. Disputa. Diga para o seu irmão, Jesus não gosta de disputa. E quando ele ouviu isso, sendo que na verdade nem era ele que batizava, eram seus discípulos. Ele preferiu se retirar dali, porque o propósito dele não era mostrar o que ele tinha de melhor, o que ele fazia de mais ou de menos do que alguém. Jesus era um homem centrado, um homem humilde, um homem que não precisava mostrar para ninguém quem ele era. E quando ele decide ir para a Galiléia, região do norte da Palestina, onde ele até mesmo vivia, era necessário passar por Samaria, que ficava entre a Judéia e entre a Galiléia. Nós sabemos que a cidade de Samaria era povoada por um grupo social de pessoas chamados samaritanos. E aí, se você ler o capítulo 4, você vai ver que os judeus e os samaritanos não se davam. Eles não batiam um com o outro. Sabe assim, aquelas pessoas que falam assim, eu não bato com essa pessoa, eu não vou com a cara dela. Se a gente bater de frente no caminho, vai sair faísca. Assim eram os judeus e os samaritanos. E essa confusão começou centenas de anos antes, quando o reino do norte de Israel caiu. Ali na mão do rei da Síria. E o rei Sargão, ele pegou todos aqueles povos que ele ia dominando, escravizando, e colocou todos eles na cidade da capital do norte de Israel, na época em que Israel era dividida em reino do sul e reino do norte. Então, o reino do norte, quando cai, agora não é um lugar habitado somente por judeus, por povo de Deus, são todos os povos misturados. E ali houve um sincretismo religioso, misturaram-se a cultura, a religião, os deuses, os costumes, até mesmo filhos, descendentes não legítimos dos judeus nasceram ali. E esse povo misto foi o povo que se levantou contra o reino do sul, porque logo, cem anos depois, o reino do sul caiu. Só que caiu nas mãos de quem? De Nabucodonosor, rei da Babilônia. Então, quando os judeus vão lá para a Babilônia, e é lá que eles recebem esse nome pela primeira vez de judeus, eles têm a promessa de Isaías, que diz que Deus levantaria Ciro, o libertador, e devolveria eles para a pátria deles. Quando a promessa se cumpre, passam-se os 70 anos pela expiação do pecado daquele povo, quando eles vão voltar para reconstruir a cidade, reconstruir o templo que fora destruído, quem é o povo que se opõe aos judeus? Os samaritanos. São eles que começam a tentar impedir que o templo, para o Deus único, para o Deus verdadeiro, fosse reerguido. E dentre eles, você já conhece a história, você já leu Esdras, Nemias, e você já viu falar de Sambalat, Tobias, Jessen, o Arábio, e até no Adia, a profetisa falsa, né? Então, esse povo eram os samaritanos, que desde aquela época, tinham uma rixa com os judeus. E aí eles entraram numa situação de dizer, aqui é que deve se adorar. Não, ali é que deve se adorar. E no meio dessa briga, aconteceu uma separação. Os judeus não bebiam no mesmo copo do que os samaritanos. Entendeu? E os judeus também não conversavam com os samaritanos. Só que Jesus Cristo veio para unir todos os povos, lembra do primeiro estudo? Em um só. E o que acontece? Quando Jesus está passando por Samaria, mesmo diante desse atrito, lugar que judeu nenhum queria passar, pensa um lugar onde judeu tinha pavor de passar por Samaria. Mas quando Jesus está passando por lá, ele se dá de frente com uma mulher samaritana, diga assim, mulher samaritana. E aí, Jesus quando olha para ela, ele já vê com os olhos proféticos de Deus, que ela seria, além de salvo, um grande instrumento na mão do Senhor. Só que os discípulos viram outra coisa. Eles viram uma impura, viram uma pessoa que não se devia chegar perto, desprevilegiada, adoradora de deuses imundos, e com certeza iria haver um atrito se Jesus puxasse esse diálogo descrito aqui no capítulo 4 com os seus discípulos presentes. O judeu era um povo muito ariano. Então Jesus dá uma ordem. Jesus disse o seguinte, a palavra de Deus nos diz aqui no versículo 8, por que os seus discípulos tinham ido à cidade comprar comida? Os discípulos não poderiam fazer nada se o mestre não mandasse. Por isso eles tinham o nome de discípulos. Discípulo o quê? O obedece ao mestre, ao seu líder. Então todos eram discípulos, Jesus era o mestre. E se eles foram comprar comida, é porque Jesus ordenou. E Jesus olhando, vindo a mulher de longe, com seu cântaro, ao meio dia, olhou para os discípulos e disse o seguinte, rapaziada, eu acho que está meio dia, a hora de almoço. Eu quero que vocês façam um favor para mim. Vão comprar comida? E se alguém indagou, eu não sei, mas é uma conjectura, talvez alguém disse, não, mas dá tempo da gente atravessar a cidade ainda, encontrar uma pousada mais próxima. E Jesus disse, não, vão comprar comida. Pega aí, porque é o que você vai entender. Está dentro da base da mensagem aqui que eu estou trazendo para vocês. Aí Jesus diz, eles vão comprar comida. Eu não sei se eles também indagaram, mais uma vez, abre aspas, fecha aspas, e disseram, não, mas, eu vou, ele vai, diz, não, eu quero que todos vão. Talvez disseram, não, mas para que todo mundo ir comprar comida? Vai, vai a metade, a metade fica com o senhor, o senhor está em terra estranha, está em São Maria, esse povo não dá com a gente, a gente tem que proteger você. Eu imagino que, teve algumas discussões, algumas, contradições, mas Jesus disse, eu quero que todos vão comprar comida, só que eu vou te dar uma revelação. Um ficou, e o nome dele era João. Sabia disso? Sabia não? Vou te explicar o porquê, como é que ele escreveu a história. os outros foram. E Jesus, quando começa a falar com aquela mulher, ela é estranha, mas os judeus não falam com, 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 com samaritanos, ainda mais uma mulher. E quando Jesus está evangelizando aquela mulher, e quando ele diz, propositalmente, chama o teu marido, e vem cá, e ela disse, eu não tenho marido, Jesus disseste bem, porque, tiveste cinco, e o que agora, tu tens, não é teu. E ela diz, eu vejo que tu és, profeta. E Jesus, pede antes desse episódio, a ela a água. porque Jesus queria dela o que? Uma água, eterna, que jorraria para todo, sempre. E quando Jesus está ganhando esta mulher, eu estou sendo breve, porque, eu quero que vocês foquem, somente no propósito de vocês. Quando ele ganha essa mulher, em pouco tempo, essa mulher, além de crer que ele é profeta, que ele é o filho de Deus, ela avisa a cidade, e depois que toda a obra foi feita, aí os discípulos chegam. E quando eles chegam com a comida, Jesus fala, não, eu tenho outra comida a comer. Que comida era a comida que Jesus queria comer? Fazer a vontade do Pai. Porque ele tinha pregado para uma mulher, agora ele vai pregar para uma cidade, que, anos e anos, não tinha acesso, a palavra, da verdade, por causa do, preconceito. Agora, por que Jesus mandou, os discípulos ir comprar comida? Hã? Dá para mentalizar aí? Porque tem pessoas, que não estão preparadas, para o ministério da salvação. E com certeza, aqueles homens, iam atrapalhar Jesus. eles iam constrangir aquela mulher, eles iam atrapalhar tudo, Jesus ia perder aquela alma, então Jesus fala, vai comprar comida! Porque senão, vocês vão me atrapalhar. Quem está entendendo, diga glória a Deus. Por isso que, às vezes, Deus manda pessoas, ir comprar comida, sair. E, por que, não estão preparadas, para um tipo de ministério, que requer, mais, mais amor, mais compreensão, mais visão. Então, esses discípulos, nesse momento, se encaixam, aquelas pessoas, que, atrapalham, agir, de Deus. E, essas pessoas, que atrapalham, agir, Deus manda, comprar comida. Diga um glória a Deus, aí, se você está entendendo. Eu perguntei, você, você, que agora eu pergunto, de novo, você, quer comprar comida, ou quer buscar jumenta? Então, dá um glória a Deus, por isso, na igreja. Ótimo! Falei, que ia ser breve, então, vamos voltar lá, para 1 Samuel. Capítulo 9. Nós lemos aqui, no versículo, de número 3, é isso mesmo, que, que, que era um homem, muito rico, da tribo de Benjamim, um fazendeiro, ele perdeu, suas jumentas, agora, que é outra história, quase 3 mil anos, voltando, ele perdeu, suas jumentas, e, mandou, o seu filho, junto com, o seu moço, que era uma pessoa, que ajudava, nos afazeres da fazenda, procurarem, essas jumentas, só que, quando, Saú, sai, em busca, das jumentas, Deus, tinha um propósito, totalmente, diferente, com ele, ele, nunca imaginaria, que ia parar, na cidade, onde o profeta, Samuel, estava, olha, para o seu irmão, diga assim, é o profeta, de Deus, que unge, os escolhidos, olha, para cá, quando, Saú, está indo, atrás das jumentas, e não acha, ele se preocupa, o moço, tem uma ideia, e diz assim, não, tem um vidente, porque na época, os profetas, eram chamados de videntes, e ele diz, tem um profeta aí, que ele, consegue ver o futuro, e a gente pode, se achegar a ele, pedir para ele, falar, onde estão as jumentas, e Saú, preocupado, diz, mas eu não tenho, o último bocado de pão, que eu tinha, já se foi, e eu não tenho nada, a oferecer o profeta, porque também era costume, toda vez que você fosse, ao profeta, você, ofertasse alguma coisa, desse alguma coisa, a ele, em reconhecimento, do benefício, ali, dado pelo profeta, porta-voz de Deus, então, eles vão na cidade, procurando o profeta, e ouve pela boca, de uma moça, que o profeta, está naquela cidade, e eles vão, e se encontram, com o profeta, e o lindo da história, é que as jumentas, que se perderam, era só um pretexto, porque Deus, queria mudar, a vida de Saú, Deus, queria abençoar, aquele jovem, que outrora, nem conhecido era, que não tinha nada, a não ser, a herança, ser herdeiro, futuramente, daquilo, que era de seu pai, e quando ele, encontra com o profeta, ele já sabia, fora avisado, que iria ter um banquete, no cume do monte, e o profeta, estava indo, para o banquete, e ninguém, podia banquetear, enquanto o profeta, não estivesse lá, e quando ele, encontra com o profeta, o profeta, chama, convida ele, para banquetear, e quando ele, é convidado, para banquetear, com o profeta, o profeta, diz uma coisa, para ele, o profeta, diz que, todos os olhos, de Israel, estavam, postos nele, ele, ele não sabia, de nada, ele não estava, entendendo nada, nada, mas, aquele dia, foi o dia, que Deus, preparou, para ungir ele, para ser rei, em Israel, presta atenção, no que eu estou falando, aqui, o que Deus, quer saber de nós, é qual é o propósito, que nós temos, como cristãos, como servos de Deus, propósito, de receber, a chamada de Deus, ou daqueles, que, ficam atrapalhando, as coisas, por quê? porque isso, é uma verdade, isso, aconteceu, na época de Jesus, acontece hoje, e vai acontecer, amanhã, mas, Deus, nos está dando, oportunidade, para todos nós, aqui, a oportunidade, de, escolha, olha para o seu irmão, e diga assim, para ele, olha, olha nos olhos dele, aí, fala para ele, você sempre pode, escolher, diga assim, para ele, a chave da vida, e da morte, está nas suas mãos, diga assim, para ele, Deus é lindo, que ainda, te dá a dica, para você, escolher, a vida, olha para cá, que Deus, quer que nós, saibamos hoje, neste culto, de adoração, Deus, quer te ungir, Deus, quer te dar, um chamado, Deus, quer te fazer, reinar, Deus, quer que você, seja uma benção, Deus, quer colocar, um reino, nas suas mãos, esse reino, pode ser, dentro da sua casa, pode ser, no seu trabalho, no seu ministério, então, Deus, te chama, para, buscar jumenta, por quê? porque, Deus, 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 vai, olhar para você, e vai, preparar, uma situação, e você, vai achar, que está indo, por causa, de uma coisa, checou, mener, maná, que aché, rave, nu, que faz, e você, vai neste lugar, pensando, que é uma coisa, que você está realizando, mas, não, é um encontro, que Deus, está marcando, para mudar, a sua vida, para mudar, a sua história, e eu sinto Deus, e eu quero, que aqueles, que acreditam comigo, liberam uma palavra, para glorificar a ele, porque, isso vai acontecer, vai acontecer, aconteceu comigo, olha para cá, deixa eu te contar, como é que eu fui, buscar as minhas jumentas, eu estava, limpando a igreja, num domingo, de manhã, servia aqui, todos os dias, limpava, levava tapete, para casa, para lavar, trazia, abria a porta, dava o estudo, bíblico, porque, ali, o meu coração, só pensava, eu só quero, fazer alguma coisa, para esse Deus, que, me deu, essa tão grande oportunidade, nessa felicidade, de só, dar glória, aleluia, e ficar ajudando, aqui na obra, o que eu, Deus do céu, não quero nada, eu quero a sua, alegria, eu estou feliz, eu quero recompensar, se é que tem como, a gente recompensar, o que o Senhor faz, por nós, e aí, eu lembro, que eu tinha um amigo, lá da rua, que mesmo, eu entrando na igreja, ainda, conversava muito com ele, uma pessoa legal, não crente, mas uma pessoa, de caráter, abençoado, e, esse dia de manhã, eu lembro, eu lembro, que, a ordem, que foi me dada, foi, limpa a igreja, arruma, tudinho, e, deixa a chave, lá, na casa, da irmã, Miriam, eu lembro, como se fosse, hoje, ali, na 18, da Guariroba, eu não, tinha, comunhão, com ninguém, da igreja, vocês, jovens, que estão chegando, agora, olha, o que Deus, pode fazer, nas nossas vidas, eu não tinha, comunhão, com ninguém, não conhecia, quase ninguém, mas, assim, os jovens, da mocidade, tudo, mas, me deram, essa ordem, eu, na minha bicicletinha, limpei a igreja, fechei as portas, e, estou indo, e, na minha cabeça, estou indo, achar, a pessoa, que, precisa, da chave, da igreja, porque, eu, era novo, e, talvez, as pessoas, não, queriam, confiar, essa responsabilidade, ainda, nas minhas mãos, né, eu, tinha pouco tempo, na igreja, precisava, de, trabalhar mais, né, servir mais, para ver, se, se, ia ser aprovado, para receber, responsabilidade, aí, estou lá, preciso, Saúl, estava indo, buscar, jumento, eu, estava indo, buscar, a pessoa, que, tinha que ficar, com a chave, essa pessoa, está lá, na 18, lá, na casa, da irmã Miriam, mãe, da pastora, Kelly, e, eu, vou lá, deixo, deixo, essa chave, e, volto, para casa, torcendo, para dar, sete horas, para voltar, para o culto, domingo, à noite, porque, eu, aguentava, ficar, em nenhum lugar, a não ser, na casa, de Deus, eu, ficava, oprimido, fora, da igreja, e, aí, quando, tem um churrasco, é a casa, lá, no fundo, do lote, eu, falei, churrasquinho, bom, né, pena, pena, não me convidaram, pena, que, só, vim aqui, deixar, essa chave, aleluia, ir embora, para o meu rumo, achei, a jumenta, agora, vou embora, e, aí, quando, eu, chego, lá, para deixar, a chave, peço, licença, todo, timido, não tinha intimidade, com ninguém, ó, o serviço, está pronto, eu, estou, indo, deixar, chave, estou, indo, para casa, almoçar, igreja, olha, para cá, tinha um banquete, preparado, para a sábado, quando, Samuel, chamou ele, para o banquete, no cume do monte, aquele banquete, ai, Jesus, sinto Deus, aqui, Deus, já, tinha, falado, para o profeta, vai, vir, dois, jovens, aí, atrás, das jumentas, do seu pai, mas, não é, jumenta, que eles, para ser rei em Israel, e prepara, o banquete, porque, hoje, é o dia, não tem como não, a unção, começa a vir, a gente, e ai, toma a gente, eu estou dizendo aqui, que o Deus, que ainda, tem chamado em vidas, está aqui, neste lugar, só basta alguém, que queira, procurar jumentas, só basta, alguém que queira, e que glorifique, a ele, dizendo, eis-me aqui, esse é o quem, sou eu, aleluia, o banquete, já estava preparado, o profeta, já sabia, ninguém, sabia de nada, quando o profeta, chegou, diante de todo mundo, ali, estava a espada, a coxa, Deus, manda o profeta, tirar o primeiro pedaço, e colocar, bem na mesa, de saúde, quem entende, da cultura da época, entendeu, o que estava fazendo, ali, eles entenderam, que o banquete, a homenagem, era para aquele jovem, que ninguém conhecia, e quando eu estava, indo deixar aquela chave, naquele churrasco, um profeta, de Deus, pega na minha mão, vem cá, esse profeta, estende as minhas mãos, para os céus, eu já fechei, os meus olhos, porque a unção, era tão grande, que eu já estava, sentindo, as minhas pernas, tremendo, e eu via, com os olhos da fé, uma, aliança, de fogo, rodando, 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 e descendo, eu falei, não acredito, que eu estou vendo isso, o que que é isso, aquilo que estava, somente na minha visão, o profeta disse, estás vendo, esta aliança, de fogo, que desce no céu, acho que tem gente, que não está entendendo não, será que tem mais um, glória a Deus aí, e eu via o anel, caindo no meu dedo, e consecutivamente, o profeta dizendo, estou eu, colocando hoje, este anel, no seu dedo, e te confirmo, como um pastor, na minha presença, te oujo hoje, a unção, que eu recebi, foi tão forte, foi tão forte, que quando eu recebi, a oração, a pessoa que orou por mim, inchou, de tanta unção, vocês querem saber, quem é essa pessoa? pastora Vânia, minha esposa, quando eu sentei no sofá, eu fiquei, embriagado, e adivinha, para quem foi o primeiro, prato do churrasco, eu nem ia falar isso, eu nem sei porquê, porque Deus está dizendo, que Ele vai fazer isso, com alguém aqui, nesta tarde, se é você, pega isso, e dá um glória, a glória, a glória, a glória, a glória, mas o caminho, na busca da jumenta, é um caminho estreito, se paga um preço, acaba-se o pão, se perde no meio do caminho, enfrenta noite, frio, perigos, ou seja, Deus está falando de preço, de desejar, de obedecer, de seguir, e naquele dia, aquelas pessoas riram tanto de mim, porque nem falaram, eu conseguia, eu fico, o que você quer? e o povo morria de rir de mim, Saúl, quando recebeu a unção, ele profetizou, ele ficou embriagado, ele dançou, Deus ainda, embriaga pessoas, no poder do Espírito, para capacita-las, para um chamado, coloque o dedo assim, para você mesmo, e diga assim, eu tenho um chamado, eu sou o caçador, de jumentas, aleluia, e diga assim, eu não sou, comprador de comida, Deus não vai precisar, mandar eu sair, para eu não atrapalhar, mas Deus vai mandar eu sair, rumo, ao encontro, que ele marcou, para mudar, o meu ministério, a minha história, em nome de Jesus, quem crê, glorifica, exalta, aplaude, faz alguma coisa, mas bendiga este Deus, maravilhoso, aleluia, se coloca de pé, nesta tarde, não deste que eu faz, que ele é mal, já vamos agradecer, por esta tarde, maravilhosa, abençoada, enquanto Saúl, obedeceu a Deus, o Senhor Deus, foi com ele, enquanto ele aprendeu, que tinha alguém, maior do que ele, e entendeu isso, para a vida dele, ele conseguiu, vitórias, Saúl, só é chamado, do rei, apóstata, desviado, depois que ele, deixou de reconhecer, autoridade, e se a gente, não quiser o reino, sempre vai ter Davi, segundo o coração, de Deus, sabe o que eu estou, pregando para você, primeira coisa, quando Deus te chamar, para buscar jumentas, ele vai te dar, o propósito, da sua vida, você vai entender, você vai entender, o que Deus tem contigo, e é isso, que você vai ter, que zelar, cada um aqui, tem uma chamada, especial de Deus, nós não precisamos, de ter sentimentos, de sermos menos usados, ou mais usados, ou melhores, ou menores, no reino de Deus, não existe, Deus escolhe, uns para mil, outros para cem, outros para cinquenta, mas, tudo é ministério, tudo é trabalho, tudo requer amor, e esforço, e terá o seu galardão, de Deus, então, independente, de qual seja, o propósito, que Deus tem na sua vida, é o que ele vai requerer, de ti, naquele dia, se é profeta, é profeta, se é evangelista, é evangelista, se é pastor, pastor, se é o porteiro, da igreja, é o porteiro, da igreja, não interessa, ele te chamou, e aquilo que ele colocou, nas suas mãos, é precioso, e junto com esse ministério precioso, você tem que aprender uma coisa, olha para cá, a obediência, não desvia o teu coração, não foque, no sucesso, mas entenda, que o sucesso, é consequência, de uma vida, de obediência, e serviço, e humildade, na presença, de Deus, para que não venham, dizer para você, que os fins, não justificam, os meios, jovens, reinem lá, como filhos, obedecem, seus pais, seus líderes, para que o ministério, de vocês, seja abençoado, abençoado, obreiros, pregadores, siga o caminho, da obediência, porque Deus te escolheu, para ser um caçador, de jumentos, feche os seus olhos, aleluia, Deus, nós te agradecemos, te exaltamos, te bendizemos, pai, abençoa cada vida, aqui nesta tarde, obrigado, por esta campanha, que nós estamos fazendo, não gritamos, gol, enquanto destrói, a nossa nação, gritamos por Jesus, Deus abençoa cada vida, ensina-nos o caminho, Senhor, bom e direito, e perfeita, a vontade agradável, seu, boa, e perfeita, que o Senhor tem, para cada um, seja manifesta, todos os dias, livra-nos do mal, traz-nos alegria, ao nosso coração, traz-nos força, para continuar crente, Senhor, continuarmos firmados, na tua palavra, pai, em o nome de Jesus Cristo, confirma, a sua chamada, a primeira chamada, Senhor, que a chamada, meu Deus, de vir como está, meu pai, cansado, sobrecarregado, e ter recebido, meu pai, a cura, e um jugo suave, um fardo leve, abençoa-nos, para que possamos, estar dentro da chamada, a chamada, para o íd, e que possamos, estar dentro, da terceira chamada, que é a chamada, para os céus, e a mais importante, nesta tarde, eu te agradeço, meu Deus, e você aplauda, o Senhor Jesus, agora, vamos, vamos, é, gritar, três vezes, três vezes, irmão Léo, rapidinho, para a gente, três vezes, vamos falar, não gritamos gol, enquanto a nossa nação, é destruída, gritamos por Jesus, porque eu creio, que quando você gritar, Deus vai visitar, a sua família, a sua casa, a sua saúde, e vai te abençoar, amém, vamos lá, não gritamos gol, enquanto a nossa nação, é destruída, gritamos por Jesus, não gritamos gol, enquanto a nossa nação, é destruída, gritamos por Jesus, não gritamos gol, enquanto a nossa nação, é destruída, gritamos por Jesus, só quem está alegre, por estar aqui, nesse momento, aplauda e glorifica Ele, Deus, que o Teu amor, a graça do Teu Filho, e a comunhão do Teu Espírito Santo, esteja com todos, e a igreja diz, amém.